Amigos do Portal JC 24 Horas, 13 horas, nós estamos aqui no quartel do terceiro BPM e o comandante está fazendo, aliás, desde ontem que já vem fazendo a distribuição dos PMs que vão trabalhar nos municípios que são sob a responsabilidade do batalhão e ele vai nos falar como está sendo feito esse trabalho. Boa tarde, coronel. Está tudo sem alteração na distribuição dos homens para a operação e eleição? A gente até o momento não foi registrado nenhuma alteração no tocante ao transporte e envio de policiais militares para outras cidades aqui da área do nosso batalhão. São 14 cidades que estão sendo contempladas com o efetivo do terceiro batalhão. Algumas rotas estão saindo do município de Floriano, outras saíram de Teresina e pegam o efetivo aqui em Floriano e desloca aos demais municípios. Comandante, houve alguma mudança em relação à questão da lei seca, recomendação para os eleitores? As determinações da lei seca, elas passam a ter validade a partir do sábado para o domingo, a partir das 0 horas, do dia 7. E vai até às 18 horas, do dia 7 também. A população ficar atenta e também ajudar a polícia militar a fazer com que o pleito transcorra de forma natural e tranquila. A ida dos homens para essa cidade não altera o trabalho aqui na cidade, é tudo que foi distribuído. Pelo contrário, a gente fez um planejamento colocando um efetivo para atender todos os locais de votações no município de Floriano, bem como as viaturas, permanecer fazendo policiamento ostensivo e dando toda a cobertura policial militar durante essas 48 horas, vamos dizer assim, sábado e domingo. O Igor Jamos está dizendo aqui, força e honra, valeu comandante, do Zemeiro está dando boa tarde, quem mais aqui, meu padre do céu, é isso aí. Pessoal cumprimentando aí o senhor pelo trabalho. Bom comandante, então agora é só esperar o dia e com fé em Deus o trabalho tranquilo, né? É, Tênis, a gente tem esse planejamento desse ano, a gente organizou bem para que não houvesse, vamos dizer assim, falha. O que a gente pode dizer é que a Polícia Militar vai estar à disposição da comunidade, todos aqueles que tiver porventura algum evento ligado à segurança pública, manter contato com o 190, que a nossa Polícia Militar, ela vai estar à disposição para dar total atenção. Muito obrigado, comandante, bom trabalho. Então, está aí, pessoal, as informações do serviço da PM em relação às eleições, e é claro, daqui por diante nós estaremos, onde tiver notícia relacionada à eleição, estaremos, como sempre, ao vivo. Portal JC, 24 horas com você.